Música Prefeito, primeira vez que a gente se encontra no ano e tinha que ser num evento aí da classe contábil, mais uma vez organizada, fazendo bonito na cidade, né? É verdade, porque toda vez que eu vou na casa do contabilista eu me encontro com você. É verdade. Portanto, a sua presença aqui também é muito destacada e importante. Prazer revelando. É que é uma homenagem justa, né? Porque é uma oportunidade da sociedade conhecer grandes heróis, porque sobrevivem, prestam um serviço de excelência e nós estamos aqui pra somar as homenagens da Sescrip, da Câmara Municipal e do Poder Executivo, porque é isso que faz de Rio Preto essa grande cidade. Bom, como eu não tinha te visto ainda, feliz 2020 e que a gente tem um ano bem próspero aqui na nossa cidade, né? Se Deus quiser, que a economia do Brasil possa crescer mais. Como eu disse, nós temos uma economia diversificada e se o Brasil crescer, Rio Preto vai crescer mais ainda e vai ficar melhor pra todo mundo. Música Dia 12 de janeiro comemora-se o Dia Municipal do Empresário Contábil e como é tradição, a Câmara junto com a Sescrip presta uma homenagem e sempre destaca alguns escritórios. Um dos escritórios destacados hoje é o Valo Web. Eu estou aqui com o Adriano Barcelos. Que delícia você ser reconhecido pela sua própria classe. Você recebeu uma homenagem numa casa tão importante que a Câmara Municipal, que traz toda a história de Rio Preto, que faz a história de Rio Preto. E ser homenageado pela Sescrip, uma entidade séria, competente, que briga e luta pelos empresários, de fato é uma honra. Você está no mercado há bastante tempo aí, desde 99, mas em 2015 você resolveu abrir teu próprio escritório. Que tipo de cliente você atende lá na Valo Web? Hoje o perfil do cliente da Valo Web é aquele empresário que ele quer um acompanhamento do contador. Então é aquele empresário que ele quer falar ao contador, ele quer ser atendido pelo contador. Hoje os meus clientes todos têm um acesso comigo no WhatsApp, independente do horário. Hoje o empresário precisa de uma assessoria, ele fala comigo e a equipe ela vem de suporte. Então hoje eu trabalho com uma carteira muito mais enxuta, onde o perfil é esse, o empresário que quer estar com o contador. Em comemoração ao dia do empresário contábil, que aconteceu no dia 2 de janeiro, a Sescrip com a Câmara Municipal presta uma merecida homenagem aos empresários, citando alguns de relevância, que nós estamos com a exata contabilidade, o Silvio Pedro, responsabilidade aumenta agora, né? Demais, demais. É com enorme prazer e honra que a gente recebe essa homenagem, que pra gente é motivo de muita satisfação e orgulho e reconhecimento de um trabalho bem feito. E o bacana é você ser reconhecido pelos teus colegas. Isso é uma emoção, é muito bonito, é muito satisfatório. Essa homenagem a Sescrip, juntamente com a Câmara, pelo trabalho da gente, desenvolvimento de todos esses anos, com os nossos clientes, colaboradores, olha, foi emocionante, muito emocionante. E conta um pouquinho da exata contabilidade. A exata existe há mais de 20 anos, atuando na área contábil, em todos os âmbitos de comércio, indústria e serviços. Presta serviço a pequenas, grandes empresas e, de uma forma ampla e geral, todos os segmentos e toda a parte contábil, fiscal, RH e, enfim, toda a parte contábil. E o Ronaldo Lopes está representando aqui o Escritório Queiroz, também um dos homenageados nessa noite aqui na Câmara. Ronaldo, fala um pouquinho pra mim do Escritório Queiroz. O Escritório Queiroz eu conheço muito bem. Eu comecei a trabalhar nesse escritório quando eu era menininho, 12 anos. E era o Carlos Alberto Queiroz, o proprietário, isso em meados de 88, 89. Acho que eu fiquei ali trabalhando até por volta de 94, mais ou menos, e depois eu fui pra outros rumos, né? Aí eu tenho orgulho hoje de estar representando a Lucineida Duarte, de Queiroz, né? Que é uma das homenageadas e, infelizmente, ela teve problema de saúde, né? E não tinha como comparecer mesmo, né? Não estava muito bem, mas ela falou comigo, ela está muito orgulhosa, muito satisfeita com essa homenagem que vem dos próprios colegas de trabalho. Olha, Lucineida, recebo o nosso abraço, nossos parabéns e o que ele falou é verdade. Você ser homenageado por uma pessoa da sua classe ou pela sua classe não tem preço, né? E, ó, responsabilidade aumenta, né? Aumenta demais e é muito difícil e a Lucineida é uma guerreira. Ela está de parabéns de tocar com o garro o escritório dela, ela merece. Então, beijo, Lucineida, parabéns. Bom, depois das homenagens vem aquela hora gostosa, que é a hora da contratanização. E eu estou aqui com o presidente da Sescrip, o Sérgio. Mais uma vez, Sérgio, você se esmerando pra trazer um evento que dê brilho à classe, né? É uma maravilha. Uma sexta-feira, 31 de janeiro, a gente tem aqui a plateia aqui na Câmara Municipal cheia. Com os três homenageados na noite. Mais os empresários contábeis também que fizeram o programa junto ao Sebrae. Então é uma noite de festa, é uma noite de alegria para o empresariado contábil. E esse curso que eles fizeram no Sebrae, já fizeram ano passado, já fez uma turma, o pessoal está participativo mesmo, né? Sim, esse ano nós tivemos 14 empresas certificadas. E agora, 2020, estamos lançando novamente um novo curso, novo formato, porque estamos construindo juntos. Então, cada turma que está fazendo está dando a sua ideia, a sua contribuição e esse curso tem muito a crescer ainda. O Sérgio, o ano só está começando, né? Já está começando e com grandes desafios, né? Então nós já começamos a nossa script mudando o nosso visual, a nossa identidade. Estamos com um novo site, novo logo. Estamos nas redes sociais também entrando agora com tudo esse ano. Não trabalhamos somente para os empresários contábeis. O contador trabalha com todo o empresariado, defende todo o empresariado. Isso que é o bonito da classe. Então, ó, feliz 2020, né? Para todos nós, obrigado e com certeza esse ano será um ano maravilhoso.